Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de conversão. A gente vai estar mostrando em dois vídeos como realizar conversão aproximada, conversão aproximada de milímetro para a polegada fracionária. Nesse primeiro exemplo, a gente colocou aqui 20 milímetros e a mesma lógica do que um valor comum, oriundo da própria polegada fracionária, no que diz respeito à conversão. O primeiro ponto, o porquê é isso de valor aproximado? Muita gente, quando começa a estudar essa parte de conversão, principalmente essa parte de milímetro para a polegada, acha que qualquer valor em milímetro pode ser convertido, vamos dizer aí, perfeitamente para a polegada fracionária, e não é assim que ocorre. A gente já falou em outros vídeos que a polegada fracionária é uma relação técnica de comunicação entre os sistemas de medidas, no caso inglês e o método. Então, é um valor que fica limitado. E o objetivo é justamente esse limitar, que é para que não se tenha muitos valores no que diz respeito às medidas, aos elementos, enfim. Então, você acaba ficando com essa limitação. A base desse cálculo é a relação limite da fração da polegada, ou seja, 1,128 avos, ou seja, a polegada pode ser dividida em até 128 partes no que diz respeito a essa questão de conversão. Então, a relação da conversão está dentro desse espectro aqui. Então, exemplo, se você converter 1 quarto de polegada para milímetro, você vai encontrar 6,35 milímetros. Se você converter 6,35 milímetros para a polegada fracionária, você vai encontrar 1 quarto de polegada. Agora, se eu for converter 6 milímetros para a polegada fracionária, eu não vou encontrar um valor de fração exato. É a mesma coisa, exemplo, vamos supor que eu queira converter 3 quartos de polegada para milímetro. Eu vou encontrar 19,05. Beleza? Se eu quiser converter 19,05 para a polegada fracionária, eu vou encontrar 3 quartos tranquilamente. Mas se eu for converter 19 milímetros, eu não vou encontrar exatamente 3 quartos. Então, eu só consigo converter perfeitamente milímetro para a polegada fracionária quando o valor já é oriundo da própria polegada fracionária. Bom, vamos lá para o exemplo. Aqui, no caso, é 20 milímetros que a gente está querendo converter, fazer a relação aproximada. Tem aqui o método 1. Vou até dar um zoom aqui. Pronto. Então, nesse método 1, a mesma lógica do que a gente explicou nos outros vídeos. Você vai pegar o valor que deseja converter, vai dividir por 25,4, lembrando que 25,4 representa a equivalência de 1 polegada. Ou seja, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Beleza? Então, divide por 25,4. Aí já vem um primeiro ponto que você nota quando faz a conversão de um valor exato de polegada fracionária para milímetro, do que um valor aproximado. Quando você dividir 20 por 25,4, você vai ver que vai dar um adisma. Então, aqui eu coloquei os três primeiros distos após a vírgula. Então, dá aproximadamente 0,787. Então, você já vê que quando você faz a conversão de polegada fracionária, ele pode até aparecer em várias casas decimais, mas você vai ver que tem um limite. Beleza? Então, aqui o valor aproximado, o que a gente faz? Multiplica na sequência esse valor encontrado, que está aqui embaixo, 0,787, multiplica por 128. E aí vem o detalhe principal, que é esse resultado aqui. Esse resultado aqui já é a relação para o numerador da fração. Só que observa que ele não vai aparecer um valor inteiro. Se fosse uma polegada perfeita de conversão, ia aparecer um valor inteiro. Enfim, de 1 até 128. Poderia ser qualquer valor entre de 1 até 128. Só que aí, no caso, apareceu 100,736. É o que a gente faz, tem que arredondar. Só que a questão do arredondamento aí, ela precisa ter uma interpretação. Se for, por exemplo, uma questão de prova, que não traga nenhuma relação de qual é o objetivo da medida, você pode até utilizar a regra de arredondamento, que é o mais válido para esse caso. Mas, por exemplo, se for uma questão prática, vamos supor o seguinte. Vamos supor, deixa eu fazer aqui um exemplo. Vamos supor que esse valor que você está convertendo, ele seja para uma peça tipo fêmea. Vamos supor que seja uma peça fresada, o qual tem um canal, como está aqui descrito. E aí, você queira fazer essa relação aí da conversão. Então, vamos supor que seja para esse canal aqui. E aí, o que acontece? Vai ser montado nessa peça, vai ser montado nela uma outra peça, uma peça tipo macho. Então, exemplo, nesse caso aqui, eu posso entender o seguinte. Se eu arredondar esse valor para menos, ou seja, ele vai ficar menor do que o valor que eu desejo. Então, exemplo, se eu fosse arredondar 100,736 para o valor menor, ou seja, por 100, esse valor aqui final ficaria menor. Então, seria interessante arredondar para mais. Então, exemplo, 100,736, eu arredondaria para 101. Mas também o contrário é válido. Se fosse para uma peça tipo macho, eu iria arredondar esse valor para menos. Ou seja, de 100,736, eu arredondaria ali para 100. Então, vai muito aí da questão da interpretação do funcionamento. Quando se tem essa ação prática. Então, fica aí essa dica. Nesse caso aqui, já arredondei aqui para 100. E aí, quando você arredondar o valor, você vai colocar ele como numerador e vai deixar a base aqui 128, denominador. Feito isso, agora é só simplificar. Então, nesse caso aí, você diz, sempre 128, sempre 128. Valor encontrado aqui, você arredonda, coloca ele como numerador e a base 128. Se der para simplificar, obviamente, você simplifica. Como é o caso aqui, você tem numerador e denominador par. Dá para simplificar por 2, vai dar 50 e 64. Ainda são os dois valores que são par. Então, dá para simplificar novamente, dá 25 por 32. Então, nesse caso aí, encerra, porque você tem numerador ímpar e denominador par. Então, a relação de 20 milímetros, vamos colocar aqui 20 milímetros, é aproximadamente 25 por 32 aves de polegada. E fazendo essa conversão de milímetro para a polegada fracionária. Aproximadamente. Aproximadamente. Beleza? E quem quiser, depois até pode converter 25 por 32 para milímetros, para ver qual o valor exato e comparar se ele diverge muito de 20 milímetros. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. No próximo vídeo, eu mostro aí o segundo método de conversão. Tá bom? Valeu. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de conversão. No último vídeo, a gente mostrou como converter 20 milímetros para a polegada fracionária. Mostrou aqui no método 1. E hoje a gente vai mostrar aqui no segundo método, que é relativamente mais simples. Vou colocar aqui embaixo. O qual você vai pegar o valor que você queira converter. Lembrando que aí, no caso, a gente está mostrando conversão por aproximação, já que 20 milímetros não dá para converter perfeitamente. Então, aqui no caso, esse segundo método é o seguinte. Você vai pegar o valor que você quer converter e dividir por essa constante. Lembrando que essa constante é oriunda dessa divisão aqui, 25,4 por 128. Então, se você não quer gravar, decorar essa constante, coloca aí e se lembra que é uma relação da fração da divisão de 25,4 por 128. Beleza. Então, feito isso, fazendo essa divisão de 20 pela constante, a gente vai encontrar aqui aproximadamente 100,787. E aí já é a relação para colocar como numerador. Ou seja, aí entra aquela questão do arredondamento, para quem viu o último vídeo. Você vai arredondar para mais ou para menos, vai muito da interpretação do que você vai fazer na prática. Então, nesse caso aqui, eu arredondei para menos, arredondei para 100, ou seja, só deve-se utilizar o valor inteiro. Então, no caso, ele já foi para aqui, que é o 100 aqui como numerador. E sempre você vai colocar o 128 como denominador. E aí você pode até observar até que os dois métodos, um abaixo do outro, você vai verificar aqui que... Vai verificar que a parte final é igual. Ou seja, deu 100, 128 em um, 100, 128 no outro. E aí é arredondamento. Ou simplificação. E vai simplificar, vai dar 25 por 32. O valor aí da conversão. No último vídeo eu até tinha comentado, né? Quem quiser, converte 25 por 32 para milímetro para ver a diferença. Mas vamos fazer aqui nesse vídeo aqui, para tirar essa dúvida, né? No caso, se eu quiser converter 25 por 32 para milímetro, né? Vou utilizar o método 1, o que é que a gente faz? Pega o 25,4, né? Divide por 32 e multiplica por 25, né? Então, aí o resultado aí vai ser o valor convertido para milímetro, né? 25,4 dividido por 32 vai dar 0,79375 multiplicado por 25 vai dar 19,84 milímetros. Então, esse aqui é o valor real, né? De quanto equivale 25 por 32 e, no caso aqui, a gente fez aquela relação da aproximação que deu 25,32. Então, veja aí que dá uma diferença de 16 centésimos, né? 16 centésimos no que diz respeito à medida, né? Então, esses 16 centésimos no que diz respeito aí de diferença, né? Lembrando que a diferença é entre esse valor aqui em relação a esse. Aí, por que eu estou comentando isso, né? Dessa questão da diferença. Por quê? Se você está fazendo lá a questão da aproximação, né? Exemplo, chegou a 25,32, dá 20 milímetros, dá aproximadamente 25,32. É importante saber para que é que você está fazendo essa aproximação, né? Qual o objetivo? Ah, é utilizar uma chave de boca que é de polegada, eu quero utilizar... Ou é de milímetro, eu quero utilizar ali em polegada, porque eu não tenho a chave. Então, eu quero ver o valor ali mais próximo, né? Às vezes, você vai encontrar um valor que ele vai ficar bem compatível, né? Outras vezes, você vai ver que o valor não vai ficar tão compatível, né? Mesmo aproximando, né? Então, é importante ter essa ciência que essa aproximação, ela é válida para alguns casos, mas é importante fazer, interpretar para saber o motivo ali do uso, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!